Oi gente, tudo certo? Chegando para mais um vídeo, fala aí Ale. Sônia Abrão passa pano para Roberto Carlos e dá opinião polêmica. A apresentadora saiu em defesa de Roberto Carlos, após o cantor mandar um fã calar a boca ao ser importunado em um show realizado no último final de semana. Durante o A Tarde a Sua desta sexta-feira, ela disse que entende a postura do rei e que ele teve razão ao ficar irritado com a postura mal educado do fã. Como as pessoas perderam a educação hoje em dia, ninguém se preocupa mais em respeitar quem está cantando, falando. Tá uma esculhambação, uma avacalhação que a gente tem que começar a reagir. Pode não ser o melhor caminho, mas foi o que ele sentiu na hora, declarou ela. O Roberto, a gente sabe, a fase difícil que ele tem vivido. Ele tá no luto, acabou de sair de uma covid. Acredito que ele tá tentando cumprir a agenda de shows. Vai fazer uma apresentação que ele tem que tirar todo o romantismo, a emoção de dentro dele. Porque é isso que a pessoa tá ali esperando. E vem um babaca e fica gritando. Ao final, ela ainda diz que o comportamento demonstrado por Roberto Carlos no show não é típico. Ele fecha os olhos, faz que vai dar uma, até que ele não aguenta e puxa o microfone. Ele passa de um momento de ira e volta pro microfone e continua cantando lindamente. É muito justificável vindo do Roberto. Ele tem uma carreira de 60 anos. Em que hora, em que momento, em que ano você ouviu alguma coisa parecida? Questionou ela. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!